Vai, ela mesmo velho, da boca de veludo, vixi, mamou todo mundo, já ficou com uma pá de cara da quebrada Pudeu, uma pá de emocionada, eu que beijo, nem sabe qual que é a caminhada Só porque é bonita, acha que tá estourando Os caras tá beijando tudo as bocas de veludo Vai No baile da 17 já, mamou todo mundo No baile do Elipa já, mamou todo mundo Aqui na favela já, mamou todo mundo MCKR, da boca de veludo No baile da 17 já, mamou todo mundo No baile do Elipa já, mamou todo mundo Aqui na favela já, mamou todo mundo No baile da 17 já, mamou todo mundo No baile da 17 já, mamou todo mundo Ô, novinha, da boca de veludo Engole tudo desse jeito gostosinho Chupa a mama, morde a sol pra babar ele todinho Chupa a mama, morde a sol pra babar ele todinho Chupa a mama, morde a sol pra babar ele todinho É, viado, tudo na boca de veludo Esses caras tá beijando, tá tirando Tá tirando, viado Pra cima de nós não Pra cima de Mauá, só o Santander Ô, novinha, da boca de veludo Ô, novinha, da boca de veludo Ô, novinha, da boca de veludo MCKR, de novo Tá me ouvindo aí? Aê DJLD DJLD Preferido da Espiranga Preferido da Espiranga MCKR, de novo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado CKR, de novo